Muito bom dia pra você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, bom sábado esportivo pra você, vamos falar, o Corinthians já está definido pra partida de amanhã, hashtag sábado esportivo, hashtag sábado esportivo, olha, tem aqui pra mim a descalação do Corinthians, coloca no TP, olha, no gol vai o Cássio, na lateral, é, pode ser que não, mas na imagem aqui, na lateral esquerda o Fagner e na lateral direita o Arana, no meio da zaga vem o Pablo e o Balbuena, no meio de campo vem o Gabriel, um pouquinho mais à frente ali, né, o Rodriguinho, na mesma linha do Michael, ali do mesmo lado do Jadson, só que o Romedo na esquerda e o Jadson na direita, vem ali, né, ali a linha, e o João, que está lá na frente, o atacante do Corinthians, analisando a minha escalação, na minha opinião, eu acho que é um time forte, é um time que o Corinthians habitualmente, taticamente vem jogando, eu acho que se colocasse o Rodriguinho mais à frente, só um pouquinho, e o Romero mais atrás, eu acho que ficaria bom, porque pra mim o Rodriguinho é mais efetivo nas finalizações do que o Romero, então o Jô está ali na frente, né, aí eu vou fazer também uma na zaga, né, eu acho que se o Fagner ficasse um pouquinho mais, 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 mais à frente, o Arana também, acho que seria melhor também pra marcar ali o meio do campo da Ponte Preta, mas está o Gabriel ali que também é eficiente na sua função, lembrando que a Ponte Preta ainda não divulgou a escalação. É, Dilson Silva, eu também quero que você analise essa escalação, né, uma escalação do Corinthians que já saiu, né, e eu quero que você analise pra mim. Na minha opinião, é uma escalação boa do Corinthians, o Fagner, bom jogador, o Pablo, o Balbena, o Arana, mas o Gabriel ali também vai fazendo uma função muito boa, o Rodriguinho faz a mesma função que o Romero, o Romero só ataca mais que o Rodriguinho, mas o Rodriguinho faz muitos gols, é muito bom finalizador, o Maicon, o Jackson também é bom finalizador, então não que o Corinthians tenha que fazer isso porque o Jackson ainda é meio atacante, né, o Romero, o Rodriguinho também, o Rodriguinho é quase meio campista, né, uma linha atrás do meio campo, então se o Corinthians fizesse uma boa linha ali e colocasse no ataque também o Jackson, acho que ficaria bom mesmo o jogo sendo mais efetivo. É, é Dilson Silva analisando bem essas partes, né. Vamos analisar a Ponte Preta. Já a Ponte Preta, que tem um time, olha gente, eu acho, eu acho, não tenho certeza, além da FIFA, a caso do critério do Corinthians, é, o Iago não pode jogar porque ele pertence ao Corinthians, né, aí a caso do Corinthians, que está emprestada a Ponte Preta, ele não pode jogar na partida se o Corinthians quiser. É, então, a Ponte Preta, eu acho que esse jogo é totalmente imprevisível, agora a Ponte Preta, ela vai abrir vantagem em Campinas, se o Corinthians não tomar cuidado, se não, se não, é, olha, se a Ponte Preta for pra cima, na casa dela, tudo bem, ela tem que ir pra cima, e o Corinthians também tem que ir, aí ficam dois times muito abertos, né, então se a Ponte Preta constrói, vamos dizer, 2x0 em Campinas, e o Corinthians, vamos dizer, o Corinthians faz 3x0 daquela, mesmo assim, o Corinthians não vai, não vai, é, ter tamanho de desvantagem, então, por isso, tem que fechar a casinha, vamos dizer, ele faz um gol lá em Campinas, fecha a casa, se ele vai pra cima, ele se abre, dentro da casa da Ponte Preta, dentro do Moisés Luccarelli, a Ponte Preta é muito forte, então, se ele não tomar cuidado, se ele não se precaver, se ele não olhar onde está pisando, o Corinthians vai perder no primeiro jogo, como perder a equipe do Palmeiras, o jogo que acontece amanhã, eu queria a sua opinião sobre a equipe da Ponte Preta, Edilson Silva. Olha, a Ponte Preta, como eu já disse, é uma equipe muito efetiva, é uma equipe muito boa, então, se o Corinthians, como você disse, Diego José, não tomar cuidado, vai sim perder no primeiro jogo, e vamos dizer que a Ponte Preta ganha o Taqueras e o Corinthians ganha o Moisés Luccarelli, não é impossível, mas, pra você, nos 190 minutos, quem leva vantagem? Olha, é um jogo muito imprevisível, agora, muita gente acha que o favoritismo corintiano não é favoritismo corintiano, até porque o Corinthians não tem essa suprema, não tem essa tanta vantagem que todo mundo está achando, então, pra mim, um pouquinho de vantagem pra Ponte, porque jogou, o Corinthians não tinha jogado bem, mas é que a Ponte jogou melhor. Também concordo com você, Edilson Silva, é, eu acho que a Ponte Preta pode sim ganhar no Moisés Luccarelli, pode e deve. Agora, vamos analisar a escalação da Ponte, ela vai com Aranha, o Nino Paraíba, ou Ferreira, ou Cadu, ainda não é, não é decidido, né, é, aprovável que acaba de chegar pra gente, o Iago, eu acho que, se o Corinthians não quer, né, o Reinaldo, o Fernando Bob no meio campo com o Elton, o Jadson, ou o Renato, ou o Renato Cajá, o Clayson, o Luca do lado ali, e na frente o William Potger. Repetindo, na minha opinião, eu acho que o Renato Cajá, acho que merece melhor a posição que o Jadson, né, pena que o Jefferson não vai jogar, que tava jogando muito, lembrando que essa escalação acabou de chegar pra gente aqui, foi uma falha que o nosso produtor aqui do Sábado Esportivo teve, tá dormindo, né, né, Livaldo? Mesmo o Corinthians tendo mais títulos, na minha opinião, ele vai ter que brigar, vai ter que ralar com a Ponte Preta, e a Ponte Preta não é só o Corinthians que ela tá incomodando, ela é muito forte no Moisés Luccarelli, ela bateu 3x0 o Palmeiras, ela ganhou de 2x0 o Santos, então não é brincadeira jogando o Moisés Luccarelli com a Ponte Preta, mesmo tecnicamente, você se achando superior, palpites pra você é Dilson Silva. Hum, 3x2 Ponte Preta. É bom palpite, porque não fiquem bravos, Corinthians, a gente tá analisando aqui com a maior imparcialidade pra vocês possível. Repetindo, o Esportes Mundo cobre a final do Campeonato Paulista amanhã, no placar da rodada. Valeu pela sua audiência, agradável sábado, agradável manhã esportiva.